Pois é, Fernanda, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, a gente tá olhando aqui agora da parte de dentro, inclusive eu e o cenegrafista de Neomeida, a gente colocou com esse capacete. A gente foi conduzido até aqui, né, uma das portas aqui de entrada desse galpão pra mostrar de perto pra vocês essas cenas de destruição. E aqui a estrutura, ela já foi condenada pelo corpo de bombeiros, né, então o proprietário que disse não ter seguro, não tem seguro estrutural aqui desse galpão, não vai ter que contratar um engenheiro pra fazer a demolição aqui dessa estrutura que já foi condenada justamente por esse calor, né, dessas chamas. A gente consegue perceber aqui, Fernanda, que ali tem uma esteira, ali é o que restou de uma esteira, porque aqui trabalhavam pelo menos 20 pessoas, e você disse, né, essas pessoas levavam, né, o trabalho aí, o fruto do trabalho pra casa, então são 20 famílias que dependiam aqui desse galpão, dessa empresa, e ali é um resquício do que sobrou mesmo dessa esteira, que foi totalmente destruída, onde eles faziam a separação desse material reciclável. A gente consegue ver também que o teto, né, todo caído aqui, ele desabou, mais cedo a gente falou ao vivo com o Tenente Salvador, do Corpo de Bombeiros, e ele explicou justamente pra gente que esse teto, ele é muito utilizado em galpão, né, só porque a gente consegue perceber o quanto ele ficou retorcido. É uma folha de zinco praticamente, Fernanda, então ele não resiste a altas temperaturas, né, 700, 800 graus, e ele acaba, ele realmente é o primeiro a ceder. Então toda essa estrutura aqui, inclusive o Corpo de Bombeiros, já fez aqui a instrução pro proprietário, pra que ninguém entre aqui, até que ele chame um engenheiro, pra que não haja vítimas, né. Esse incêndio começou ontem, por volta das 10 horas da noite, as equipes passaram à noite, à madrugada, e o início dessa manhã, trabalhando aqui. 30 militares combateram essas chamas, mais de 130 mil litros de água foram utilizados aqui, nove viaturas. E aí, Fernanda, agora cabe ao proprietário, né, fazer todo esse trabalho aí de análise estrutural, do que que vai conseguir recuperar, e o restante que ele vai conseguir, que ele vai ter que demolir. E aqui, Fernanda, vou pedir pro Sidney Almeida me acompanhar. Essa, esse galpão fica do lado de outras estruturas. Aqui é um escritório de uma outra empresa, também de material de reciclagem, e do outro lado também tem uma outra empresa de material de reciclagem. Então o foco, o primeiro foco do trabalho dos bombeiros, quando eles chegaram aqui, foi isolar essa área, porque aqui tem muito material reciclável espalhado aqui aos fundos dessa empresa. A gente tá até vendo aí agora, vamos andar mais um pouquinho aqui com o Sidney, pra gente ver o quanto tem de plástico, tem latinhas também, ferro, madeira. Então muitos produtos ali ao fundo, inclusive, tem alguns galões que são utilizados pro transporte de combustível, né, a gente tá vazio, mas a gente sabe que ainda tem resquícios. Então olha a quantidade de material reciclável que tem aqui, são materiais altamente combustíveis, altamente inflamáveis. Então o bombeiro conseguiu primeiro fazer o isolamento dessa área, desse galpão, pra depois iniciar o combate efetivo ao incêndio. O trabalho dos bombeiros já terminou, eles fizeram rescalda, a gente consegue ver alguns pontos ainda de fumaça lá dentro, mas o corpo de bombeiros, os bombeiros informaram pra gente que ainda não há mais o risco, né, dessas chamas voltarem, que agora realmente é o trabalho aí, né, que o próprio proprietário vai ter que fazer pra poder demolir toda essa estrutura, porque é um risco, né, pra quem entra aqui, inclusive, o escritório que fica aqui bem ao ladinho, ele pode sofrer aí alguns danos com a queda dessa estrutura, viu, Fernanda? A gente segue acompanhando tudo isso aqui, lembrando que o proprietário informou que infelizmente não tem seguro estrutural desse galpão aqui que acabou pegando fogo ontem à noite. E também, Fernanda, não há a suspeita do que teria acontecido, né, quais são as causas. O próprio proprietário vai ter que acionar a polícia civil e pedir uma perícia. Eu conversei com alguns funcionários aqui, eles me disseram que eles têm algumas suspeitas de curto circuito, mas é claro que só isso, isso é só a perícia que vai poder falar. Aí eu perguntei pros bombeiros se eles identificaram algum sistema de segurança aqui dentro do próprio galpão. Vou pedir pro Cidirei mostrar pra gente que a gente tem aqui, ó, um extintor de incêndio. Mas é claro que como não havia ninguém na hora, né, 10 horas da noite, aqui funciona em horário comercial, ele não foi utilizado. Então, pro corpo de bombeiros, os únicos equipamentos de segurança que tinham anti-incêndio aqui dentro eram realmente esses extintores de incêndio. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Fernanda. É, Camila, foi um incêndio de grandes proporções, a fumaça era vista de vários pontos da cidade, assustou os moradores aí em volta. Tem uma cena que a gente tem de cima que ela é realmente impressionante, da dimensão desses estragos. Então, quem mora aí em volta, olha só como foi essa noite terrível, de muita apreensão, e como é importante a gente ver o trabalho dos bombeiros aí com aquela escada Magiros, né, eles estão lá do alto, jogando água pra resfriar toda a área, porque esse trabalho aí de conter essas chamas inicialmente, de resfriar as estruturas laterais, ele é muito importante pra que o fogo não se espalhe. Porque como a Camila disse, né, tem ali outros depósitos colados ali, rente ao muro, então se isso se espalhasse, aí sim seria um estrago terrível. A gente tem o Magrão mostrando imagens do lado de fora, o Magrão começou cedo hoje, hein, o negócio começou de madrugada, esse incêndio aí grande, Magrão acompanhando, olha aí o extintor. Pra uma estrutura desse tamanho, um extintor desse aí, ele faz qual diferença? Nenhuma, nenhuma, ele não tinha seguro de nada, material reciclável, altamente inflamável, é uma faísca ali, é alguma coisa que cai, uma bituca de cigarro, é um curto circuito num fio, agora é difícil a perícia realmente apontar a origem disso aí, porque a destruição é realmente muito grande, fico pensando também nas famílias que dependem disso aí, porque os catadores de recicláveis, eles pegam tudo, né, durante o dia, na rua, levam pra essas cooperativas pra ser separado, passa pelas esteiras, é prensado o material, olha aí, o material de trabalho completamente destruído, as esteiras, as máquinas, a estrutura, é realmente terrível a imagem que a gente tá vendo, tem bombeiros por ali ainda, eles ficam fazendo aí, monitorando por um tempo, porque pode ressurgir uma faísca, ainda tem material inflamável ali, a Camila mostrou, eles conseguiram tirar uma parte, ó, tem coisa aí do lado de fora, o Magrão tá mostrando, a área isolada com a fita zebrada ali, ninguém pode se aproximar, a estrutura nos parece danificada, né? É difícil pensar que algo aí poderá ser recuperado, infelizmente. A gente segue acompanhando isso aí, e o Magrão tá na rua, viu, gente? Tá na correria, tá mostrando incêndio, se surgir alguma outra situação por aí, vocês nos avisem pelo WhatsApp, que a gente desloca as nossas equipes pra aí. Por enquanto, a gente segue aí acompanhando, qualquer novidade a gente volta, bombeiros na área ainda, ó o Magrão ali, ó, o Magrão tá ali, ó, tá com a câmera dele, e o Sidney tá do lado de dentro, mostrando também a dimensão desse estrago. Dá uma cena aí, Magrão, pede pro povo mandar o zap pro Magrão, que o Magrão tá na correria, tem câmera ali no capacete, você viu? Tem câmera na mão, e ele tá de moto, viu, gente? Tá de moto. Então ele chega rapidinho no local da ocorrência, é só avisar a gente pelo WhatsApp. Então ele chega rapidinho no local da ocorrência, é só avisar a gente pelo WhatsApp.